Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Bom, vocês sabem que eu sempre trago novidades pra vocês e hoje não será diferente. Hoje nós vamos falar de um negócio muito legal que eu descobri há pouco tempo, que é o aplicativo Yeeey! Gente, esse aplicativo é muito, muito, muito legal. É o aplicativo mais inovador atualmente, eu diria, pra se vender coisas na internet. Como que ele funciona? Vocês sabem que geralmente as lojas na internet, elas mostram os objetos, as roupas, tudo que é vendido de forma estática, paradinha. E esse aplicativo permite que você venda as suas coisas fazendo vídeos. É muito legal, muito legal. E é super simples de usar. Então, o que você precisa fazer pra começar a ganhar din din com esse aplicativo agora? Você precisa fazer o download do aplicativo ou na App Store ou na Google Play. E aí, assim que você fizer o aplicativo, agora eu vou falar o passo a passo e vou colocar aqui do lado. Assim que você fizer o download do aplicativo, você vai criar a sua lojinha e pra postar os vídeos é super simples. Você vai clicar nesse maisinho que aparece aqui embaixo do aplicativo. Assim que você clicar no maisinho, você vai ter a opção de gravar sem música, gravar com música ou usar um vídeo que você já tenha feito antes. Aí, se você escolher gravar com música, o aplicativo já te dá algumas músicas pra você selecionar. E assim que você selecionar a música, você pode fazer a gravação do seu vídeo. A gravação é em formato vertical. E assim que você terminar de gravar, você pode colocar um texto ou pode escrever no seu vídeo. Terminado esse processo, você tem que preencher a fichinha do seu produto, contar qual é o produto, o tamanho, se você vai aceitar a frete internacional e aí, se sim, você coloca o valor. Enfim, você preenche todo o cadastro do produto e pronto! Terminou o cadastro do produto, finalizou, o seu vídeo já está no ar para vender os seus produtos maravilhosos. E é óbvio que eu já criei a minha lojinha lá. Então, aqui estão alguns exemplos dos vídeos que eu criei. Você pode criar os vídeos no seu próprio celular, como eu disse, ou já criar o vídeo antes e fazer o upload. É super prático, simples e inovador, gente. É muito moderno, não é mesmo? Você está esperando para dar download? É de graça e, para finalizar, uma coisa importantíssima. Vocês, às vezes, reclamam que eu indico sites que estão totalmente em inglês e este aplicativo, ele já nasceu em português. Ou seja, vocês não vão ter dificuldade nenhuma de criar seus vídeos lá para vender para o mundo inteiro. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Não se esqueçam de dar o download do aplicativo. Aqui embaixo, eu vou colocar os links para a página do aplicativo, para vocês conhecerem. Bom, é um aplicativo novo, mas já é um sucesso. Então, não deixem de dar o download e comecem a vender e ganhar din-din com EA. Beleza? Um beijo, até o próximo. Vou colocar os links aqui na descrição para vocês darem download. E aproveitem a dica. Beleza? Beijo!